Traficante. Sabatina. De drogas, já traficou drogas? Delegado Daniel. Delegado Daniel, o que é isso? Você já roubou? Tenho um cara de traficante. Mas você tem um processo. Cabelinho? Tenho, respondo. Você tem um processo que você responde. Artigo 37, combinado com 40. Sobre o que? Informante. Ah, é? Explica aí pra mim, o que é um informante? Ah, eles falam que, como é que eu posso dizer, que são um X9 dos traficantes. Por exemplo, a polícia chega, ó, sai fora que... Você mora onde, Inô? Moro na Perimetral Leste. É o quê? Um bairro nobre? Não, um bairro novo, deve ter uns 12 anos, marginalizado, teve o tráfico de drogas ali. Você falou que tá lá há quantos anos? 12. Então, você chegou lá há quantos anos? Ah, pergunta difícil, ruim de matemática. Não vi, pequenininho. Tô em 30. É. Não, eu tenho 30, cheguei lá o quê? 18? E você, moleque. Chegou moleque. E aí, pegou amizade com a galerinha da sua idade? Cara, é... Cresci com eles, estudei com eles, tudo acontece e imagina... Essa galera cresceu. Algum dessa galera aí que cresceu com você... Tava envolvido? Uns viraram doutores, uns viraram... Difícil, né? Saindo da Perimetral é bem difícil. Mas a maioria entrou? Alguns entraram? Entraram, muitos entraram. Perdi muitos que eu vi, né, convivendo porque... Por exemplo, Casimiro começa ali da pista, centro e vai marginalizando. Não de criminoso, mas que vive às margens da cidade, né? E é onde não entra projeto social, é muito pouco, não entra educação. E o que acontece? Chegou um tempo, que foi o pior fase do meu bairro, que pessoas estavam andando armadas pela rua, como se tivesse, sei lá, dono da cidade. E o que você faz? Tinha uma milícia que tomou conta do meu bairro. Com certeza, só que era traficante. E essa sua amizade? Era o comando vermelho. Era o comando vermelho. Essas suas amizades que te acarretou esse artigo aí que você entrou? Cara, a gente conhece todo mundo e eu sou uma pessoa pública, sempre fui, sempre tive bom relacionamento com todos e você conhece, cara. E como que você olha de cara feia para um e nega a voz? Me ensina. Supostamente, tá? O meu vizinho de esquina mataram ele porque achava que ele era o X9 da polícia. Que ele entregava. Então, entre um processo como o X9 e morrer e tá vivo. Você nem comparar, né? E morrer porque acham que você é da polícia. Mas, e mesmo se eu fosse, como é que funciona o direito? Eu respondo. Aí você perguntou, é na traficante? Não. E mesmo se eu fosse, o direito não me dá o direito de me autoincriminar. Então, assim, cara, tá pela GAECO, entendeu? Mas, graças a Deus, eu sou um tipo de cara que, lá no outro lado, que é o bairro industrial, era a DA, eu também ia num bairro normal. Fiz a minha campanha quando eu vim vereador, fui no Arroz, que é o TCP. E, assim, converso, tenho um bom relacionamento com a polícia, converso com eles. Todo mundo sabe, cara, eu não tenho, não sou envolvido. Entendi. Eu converso com todo mundo agora, é complicado, cara, complicado.